Maravilha, vou ser sintonizado no Shop Car e nós estamos aqui no Assistir Veículos. Do meu lado está ele, o Ricardo, caracterizado Copa do Mundo. Vamos marcar um gol com a venda dos automóveis, não é Ricardo? É isso aí, em clima de Copa do Mundo, torcendo pela seleção aí. Vamos começar com uma oferta excelente aí, 1.ELX 1.4. O carro é 2008, completo e o preço excelente, R$ 26.900. Maravilha, como vocês podem ver nas imagens, um automóvel realmente muito confortável. Ele possui quatro portas e isso dá uma comodidade muito grande aí no momento de você carregar seus amigos, os passageiros, né? E é um carro também, inclusive, muito econômico. É isso aí, um carro 1.4, econômico, flex, seu dia a dia aí, uma economia total no final do mês aí, para quem anda muito na cidade. Verdade, inclusive com muitas facilidades aí para você poder manobrar esse automóvel no momento de você estacionar, dirigir. É um carro realmente que irá fazer o diferencial aí no seu dia a dia, muito confortável. Ricardo, o carro está inteiro, meu irmão. É isso aí, é um carro bem conservado devido ao ano dele. Não tem detalhes de pintura nenhum, revisado e com a garantia ST Multimarcas, 3 meses ou 10 mil quilômetros. E qual o valor dele mesmo? Vamos reprisar. O valor é R$ 26.900. Vejam vocês que é o momento de vocês marcarem esse gol, hein? Adquirindo essa maravilha aqui no ST Veículos. Esse foi o nosso primeiro carro, Ricardo. Vamos lá para o segundo? Vamos lá para a segunda opção. Legal, hein? Permanecemos ainda aqui no ST Veículos. Ricardo, qual é a nossa nova opção? É uma X35, ela é 2.0 automática, 2012, excelente. O preço, R$ 76.900. É um carro top de linha da Hyundai, com airbag duplo, ABS, bancos em couro. Excelente veículo aí para a família. Inclusive, como vocês podem visualizar aí nas imagens, a pintura dele está um espelho, meu irmão. Pneus ok, claro, mecânica ok. O automóvel sai daqui com todas as garantias do ST Veículos. Quatro portas, muito confortável. É uma verdadeira máquina com a tecnologia assinada pela Hyundai. É isso aí. Sem contar que o veículo tem garantia até 2017, que são cinco anos de garantia. Um veículo excelente. E a garantia da ST Multimarca, se você comprar um carro único dono, com todas as revisões feitas na concessionária e sem detalhes. Claro, inclusive vocês podem visualizar aí nas imagens, que o porta-malas é muito amplo, todos os passageiros podem viajar muito confortavelmente, porque é um carro realmente com espaço interno muito amplo, muito confortável, econômico. E, meu irmão, Ricardo, já imaginou, meu irmão, viajar num automóvel desse e não quer nem voltar para casa? É isso aí. Todos os bancos são reclináveis, conforto total para a família que vai viajar, no caso. Um carro excelente aí. Uma tecnologia incrível, né? Sim, claro. Hyundai assina essa tecnologia. Um automóvel belíssimo que você encontra à sua disposição aqui no ST Veículos. Dê uma olhada aí na sua garagem que você irá ver mil e um motivos para você trocar de automóvel, meu irmão. Procura o Ricardo aqui. Vamos para a terceira, Ricardo? Vamos lá, terceira opção. Bom, Maravilha. Não se esqueça que estamos ainda aqui no Shopping Car. Ao meu lado está o Ricardo. Ricardo, qual é a terceira opção dessa semana? É um New Beetle 2009-2010 automático, com teto, bancos em couro, carro completão mesmo e o preço excelente, R$ 44.900. É um automóvel que você encontra aqui no ST Veículos com todas as características que o Ricardo acabou de apresentar. É um automóvel realmente belíssimo, único, Beetle, olha só, inclusive tudo em couro lá dentro, né, Ricardo? Coisa fina. É tudo em couro, é airbag duplo, teto solar, o câmbio automático. É um esportivo da melhor qualidade aí, para quem quer um carro esportivo na garagem. E aquele detalhe que é fundamental, o Marcelo e toda a equipe dele aqui, o Marcelo tem uma preocupação muito grande no momento da aquisição dos automóveis. Tudo isso para que você, após ter adquirido o seu automóvel, você sinta-se seguro. Inclusive, tem uma equipe aqui que é responsável pela documentação, o pessoal não precisa se preocupar com nada, né, Ricardo? Não precisa se preocupar com nada. Comprou o veículo, deixa com a Tamires aí a documentação e ela faz tudo a documentação, você já sai com o carro no seu nome aqui da loja. Reprisando o valor? R$ 44.900. Bom, é isso daí, então você não pode marcar bobeira, porque esse automóvel aqui você não encontra com facilidade na cidade para você poder adquirir, tá? Design diferenciado, claro, muito econômico e é um automóvel que vem com a tecnologia da Volkswagen. Gravamos uma vez mais aqui no ST Veículos e você aí é o seguinte, não marque bobeira, porque no momento de você adquirir um automóvel, esse assunto é muito sério, meu irmão. Você não pode comprar carro em qualquer lugar, você tem que comprar seu automóvel em um estacionamento de procedência. E o Marcelo e a equipe dele aqui, ó, tem know-how, legal, para poder dar a você toda essa segurança. Ricardo, até semana que vem, querido. Até semana que vem. ShopGar!